E aí, pessoal, beleza? Hoje, então, eu trouxe uma prova aqui para a gente fazer a resolução e a análise juntos, né? Eu sei que ela é da VUNESP, tá? Essa prova foi mandada para mim pelo meu WhatsApp. Eu tenho impressão que ela é de 2019, eu acabei perdendo o contato da pessoa que me mandou, tá? Então, por favor, se você que me mandou essa prova está assistindo esse vídeo, depois coloque nos comentários de que ano realmente é essa prova, de que cidade, em que cidade e estado que ela foi aplicada, para que eu possa colocar ali na descrição, né? Ou num comentário fixo. Mas eu sei que foi mandada, eu recebi ela por WhatsApp e eu resolvi fazer, então, a resolução e análise dela aqui no canal com vocês. Mas primeiros avisos, né? Pessoal, então, assim, eu vou deixar depois na descrição o meu WhatsApp, tá? Se vocês querem entrar em contato comigo para fazer alguma aula ou para perguntar alguma coisa ou para me mandar alguma prova, fazer uma sugestão de vídeo. Também tem o link para o grupo dos teachers, tá? Que é onde o pessoal troca ideias sobre concursos, sobre provas, sobre questões, a gente discute as respostas. Enfim, é aberto, todo mundo conversa, todo mundo coloca a sua opinião. Então, tá um grupo, assim, bem grande, tem gente do Brasil inteiro, professores de inglês do Brasil inteiro, é muito legal essa troca de experiência. E eu vou deixar um link também para quem quiser adquirir. Eu preparei um mini cursinho, digamos assim, para quem vai fazer IBAN-Saquarema agora, dia 10, que era dia 11 de dezembro, eles mudaram para o dia 10, né? Por causa da quantidade de inscritos, se eu não me engano. Então, quem vai fazer prova de inglês IBAN-Saquarema, agora dia 10 de dezembro, eu peguei os conteúdos gramaticais de inglês que estão no edital e preparei algumas aulas, tá? Gravadas. E elas estão disponíveis numa plataforma para aquisição, para quem quiser. Então, eu vou deixar o link aqui também, se você quiser comprar essas aulas para estudar para esse concurso, tá? É só gramática, tá? A parte de interpretação de texto, eu encerrei agora ontem. Eu estava com três turmas de interpretação de texto que a gente fez aulas aí de interpretação. Então, se você tiver interesse em alguma aula, quiser entrar em contato comigo, vou deixar meu WhatsApp ali embaixo na descrição do vídeo, tá? Desde que envolva interpretação, vocabulário e gramática, pode me procurar. Novamente, não são cursos, tá? Não é que eu vou dar um curso de dois, três anos para você, não. São aulas pontuais, onde você tem dificuldade ou que você precisa relembrar algum conteúdo, ou que foi visto meio superficialmente, você queria aprofundar um pouquinho mais. Então, é assim que funcionam as minhas aulas, tá? Se você quiser entrar lá no grupo dos teachers e perguntar, tem muita gente lá que já fez aula comigo, que pode te dar um depoimento, um feedback, enfim, de como são essas aulas, beleza? Então, vamos começar aqui a resolução da prova? Ela começa aqui com um texto bem interessante, tá? Como eu sempre digo, né? Observem muito o título, né? O título é um resumo do texto. Então, olha aqui, ó. Fire devastates Brazil's oldest science museum. Já diz tudo. Fogo devasta o museu de ciência mais antigo do Brasil. Tá aqui, vai contar isso daqui. Agora, por que eu tenho que ler o texto? Porque eu tenho que ver qual vai ser a linha de raciocínio que esse texto vai seguir. Se eles vão falar da história do museu, se eles vão falar de como o fogo começou, se eles vão falar das obras que foram destruídas, enfim, qual vai ser a linha de pensamento? O que eles vão seguir nesse texto, né? Então, aqui, começando no primeiro parágrafo. Peças importantes, fundamentais, né? Da herança cultural e científica sumiram, né? Acordaram durante o fogo, sumiram na fumaça no domingo à noite, enquanto um fogo devastador arrasou o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Fundado em 1818, sempre que tem data é bom a gente chamar atenção. O museu é a instituição científica mais antiga do Brasil e uma das maiores, dos museus, dos maiores e mais renovados, renovados, perdão, renomados, né? Museus da América Latina, acumulando, juntando uma coleção de 20 milhões, nossa, de artefatos de valor incalculável, valor cultural e científico incalculável, né? Entre eles, nós temos a Lusia, que é uma caveira de 11.500 anos, considerada o fóssil humano mais antigo da América do Sul, assim como também os ossos de criaturas brasileiras, de uma criatura brasileira, né? Um dinossauro de pescoço comprido, que eu não vou me arriscar a ler o nome desse dinossauro. Então, o museu também abrigava coleções de objetos indígenas, assim como também gravações de idiomas indígenas de todo o Brasil. E algumas dessas gravações são de idiomas que não são mais nem falados na atualidade, né? Então, essa perda é tremenda, porque não vai ser mais possível estudar esses idiomas, né? Diz a antropologista Mariana Françoso, uma especialista em objetos indígenas sul-americanos. Até mesmo o prédio, né? A estrutura, o edifício, tem uma importância histórica. Ela abrigou, ele abrigou a família real portuguesa, exilada entre 1808 e 1821, depois que eles fugiram para o Rio de Janeiro, para escapar de Napoleão Bonaparte. O complexo também serviu como palácio para os imperadores pós-independência, né? Até 1889, antes das coleções serem transferidas para lá em 1902. Essa não é a primeira vez nos últimos anos, né? Nos anos recentes, que o mundo perde um museu de história nacional. Em 2016, o Museu de História Nacional da Índia, em Nova Delhi, também foi destruído por fogo. E também não foi a primeira vez que o fogo levou embora, né? Clamou, né? A nossa herança. Em 2010, as brasas também destruíram o Instituto Butantan, um importantíssimo laboratório de pesquisa biomédica em São Paulo, né? Levando as maiores coleções mundiais de espécimes venenosos. Isso está longe de ser um problema único do Brasil, diz o... Eu até anotei essa palavra. Ictiólogo. Não sei se eu estou falando certo, tá? Ictheologist. Em inglês, é ictheologist. Em português, eu encontrei como ictiólogo, tá? Que é um ramo da... A ictiologia é um ramo da zoologia que estuda os peixes. Olha como a gente aprende coisa, né? Então, as coleções pelo mundo inteiro estão em riscos, ele diz, né? O Luiz Rocha. E a não ser que as pessoas tomem conta, cuidem, né? Essas coisas irão desaparecer cada vez mais. Porque, principalmente no Brasil, a ciência, em geral, não é vista como uma coisa necessária de investimento. Então, ele diz, eu espero que os líderes brasileiros abrem os seus olhos e vejam que vale a pena investir, que é melhor você investir no cuidado do que depois tentar reconstruir. Porque não tem como você reconstruir uma coleção de 200 anos de idade a partir das cinzas, né? Então, um texto bem interessante, bem informativo. E foi retirado, então, da National Geographic Australia, ok? Adaptado, tá? O texto, principalmente, vejam bem, essa prova, ela mistura muito português e inglês durante a prova, tá? Tem questões em português, questões em inglês, questões de metodologia, as de metodologia eu não vou responder, vocês sabem que eu respondo só a parte de gramática, de inglês e interpretação, tá? Mas aqui, interpretação, apesar de estar em português, a gente vai trabalhar. O texto, principalmente, denuncia os incêndios criminosos, na verdade, não, porque não são criminosos e não é uma denúncia, né? Enumera as perdas, fala muito das perdas aqui, né? Relata como ocorreu o incêndio, não, ele não fala como começou, como aconteceu, simplesmente fala o que perdeu e do incêndio em si, né? Acusa os governos de negligência, ele menciona, mas não chega a fazer uma acusação formal e manter o texto só nessa acusação, né? Não é a ideia principal desse texto. Descreve a história do museu? Sim, ele descreve a história do museu, mas a ideia principal desse texto, o que mais se fala nesse texto, pelo menos na minha opinião e do gabarito também, graças a Deus, é a questão de enumerar as perdas resultantes desse incêndio, né? Porque ele fala de todas as coleções das gravações das línguas indígenas, das obras, dos fósseis, enfim. Então, a ideia mais importante desse texto é enumerar essas perdas que o incêndio causou. Na questão 32, também a gente está trabalhando com tradução. No contexto do primeiro parágrafo, os adjetivos sublinhados nas expressões major pieces, renowned museums and invaluable artifacts significam. Então, são três adjetivos que a gente tem que colocar a tradução. Eu, teacher Silvia, começaria por invaluable, tá? Eu acho mais fácil aqui. Por quê? Porque é uma coisa incalculável, de valor inestimável. Então, eu tenho aqui incalculável, que fecha, insubstituível, não. Então, eu já posso eliminar. altamente valiosos, fecha. Inumeráveis, não. Inestimáveis, sim. Então, eu fico com três opções, é muito melhor do que cinco, né? Depois, eu iria para major. Major são mais fundamentais, relevantes, principais, né? Então, relevantes, sim, eu posso considerar relevantes. Grandes, não, tá? Cuide para não achar que é maior, né? Não é grandes, tá? Muito importante, sim. Então, agora eu vou ter que deduzir pela do meio, né? Que é renowned. Renowned é renomado, famoso. Não é renovado, tá? Então, cuide para não confundir com renewed, né? Que daí é renovado, tá? Então, é uma letrinha só aqui, o E para o O, né? Então, renomado, famoso, célebre, conhecido, né? Então, muito importante, renomado, inestimável. Ó, essa daqui é uma questão de metodologia, a 33, tá? Então, eu não vou responder, tá bom? 34. Também é de metodologia, mas está em inglês. Então, eu vou responder pelo fato dela estar em inglês, tá? Inclusive, porque eu não faria a maneira que está aqui, mas tudo bem, vamos lá. Suppose now that, então, suponha agora, que assim que os seus alunos, porque aqui na 33, ele indica que você deu esse texto para os seus alunos, tá? Então, assim que eles começaram a ler o texto, eles perguntam os significados das palavras, ripped e amassing. E a devastating fire, na frase, né? A devastating fire ripped through much of Rio de Janeiro's National Museum, and amassing a collection of some 20 million scientifically and culturally invaluable artifacts. Como professora ou professor, você acredita firmamente que você pode ajudar os seus alunos a desenvolver uma habilidade de leitura fluente, fornecendo a eles, ou dando a eles, estratégias para lidar com vocabulário desconhecido. Então, o que você diz para eles quando eles te perguntam o significado de ripped e amassing? E aqui você tem cinco alternativas. A alternativa que o gabarito fala para a gente é a... Deixa eu ver, 34, né? É a resposta D. Tá? Verificar se essas palavras são essenciais para compreensão e se elas não são, simplesmente ignorá-las e continuar com a leitura. Essa é a resposta correta pelo gabarito. Sinceramente, eu não gostei dessa resposta, mas isso é uma coisa minha, tá? Eu já não concordo. Toda e qualquer palavra nova, para mim, ela deve ser procurada, tá? Ela deve ser buscada o seu significado, seja num dicionário físico, seja num dicionário virtual ou num tradutor. Toda palavra desconhecida é uma chance de você aumentar o teu vocabulário. Então, eu não concordo com isso de ver se ela é essencial ou não e simplesmente, se não for essencial, ignorar. Ela pode não ser essencial para você entender esse texto, mas ela pode aparecer lá na frente num outro texto e você já fez daí uma memória dela, né? Porque você já leu, você já buscou o significado. Então, eu não concordo com essa resposta. Mas tudo bem, é o que o gabarito deu, né? Eu não vou eu discutir com uma prova. Então, tá aqui a resposta do gabarito, tá? Thirty-five. The verb amassing means amassing é acumular. Acumular, juntar, reunir, tá? Então, pelo contexto aqui, ela é quase um sinônimo de gathering, né? Gathering é reunir, tá? A trinta e seis também é uma questão de metodologia, tá? Ela está em português. Eu não vou responder. Vou colocar aqui o enunciado, tá? Apesar de que esta daqui eu concordei com o enunciado. Então, eu vou falar para vocês, ó. Você decide focar a compreensão detalhada dos três primeiros parágrafos do texto. Ao preparar sua aula, percebe que nos parágrafos prevalece o uso do tempo verbal passado simples. Esta não é uma aula de gramática, mas de leitura. Porém, você acredita que uma maior consciência sobre como tempos verbais são usados na língua inglesa pode auxiliar a tarefa de compreensão desse texto. Assim, de modo a articular a compreensão escrita e o conhecimento sistêmico em uma aula de leitura sobre Fire Devastates Brazil's Oldest Science Museum, você. Aqui eu concordei. O que eu faria? Eu retomaria a explicação do tempo verbal, né? Que no caso era o Past Simple, utilizado para falar de ações no passado, concluídas, tempo terminado, enfim. Então, e como vai se relacionar com o conteúdo do parágrafo. Então, esse daqui eu concordei, tá? Então, tá aqui. Tem outras opções ali. Depois, se vocês quiserem pausar o vídeo aqui e ler, tá? Porque eu não tenho o link dessa prova, tá? Essa prova foi mandada pra mim. Eu não tenho o link, não encontrei ela na internet. 37. Select the sentence with a verb in the passive voice. Então, você tem que identificar qual dessas cinco frases está na voz passiva. Lembrando, gente, voz passiva, eu vou ter o verbo be em qualquer tempo verbal, presente, passado, futuro, contínuo, composto, o tempo que for, mas eu tenho que ter o verbo be e eu tenho que ter qualquer outro verbo na terceira coluna, que é o particípio passado. Eu me acostumei a falar terceira coluna, tá? Mas é o particípio passado. Então, se eu não tiver isso daqui, não é voz passiva, tá? Eu tenho que ter os dois. Então, vamos lá. Primeiro, o que eu tenho que fazer? Identificar onde está o verbo, né? Pra ver se eu vou ter essa estrutura. aqui eu tenho só o verbo no passado, não é. Museum housed, abrigava, também não é, só um verbo. Are, verbo be, no longer spoken, verbo na terceira coluna. A princípio é essa nossa voz passiva, né? Has, nem tem o verbo be aqui, ó. This is, tem o verbo be, e tenho ele com ing. Não, tem que ser na terceira coluna. Então, realmente, a letra C. Some Brazilian indigenous languages are no longer spoken. Algumas línguas indígenas brasileiras não são mais faladas, né? Então, realmente, está na voz passiva. trinta e oito, um importante elemento de coesão é o pronome. It helps understand, ajuda a entender a relação dentro de um texto, né? As relações dentro de um texto. Say what the pronoun this, então, diga aqui que o pronome this, que começa o último parágrafo, está se referindo, tá? Então, a gente volta lá no texto para ver o último parágrafo. This is far from being a problem unique to Brazil. Isso está longe de ser um problema único do Brasil. Então, do que que está falando aqui que passa que não é só um problema do Brasil? Destroying one of the world's largest collection, tá? Então, é toda essa questão aqui, ó. Blazes, rip it through Instituto Butantan. It's the first time that fire has claimed. essa destruição, né? Desses locais culturais e científicos pelo fogo. Então, é isso que ele está se referindo nesse parágrafo. Não é especificamente do Instituto Butantan. Não é a negligência só do Brasil, que ele está falando que não é exclusivo do Brasil, né? Os incêndios que destruíram prédios, mas não especificam museus. Então, cuidado, tá? A dificuldade em reconstruir, não, que é impossível reconstruir, né? Não é dificuldade, é impossibilidade. Então, a letra A. The destruction of relevant cultural and scientific institutions, né? Trinta e oito. Ó, isso daqui caiu já em três ou quatro concursos que eu já analisei. As well as, tá? As well as. A princípio, olhando assim, parece um comparativo, né? Um comparativo de igualdade usando o adverbe well. E realmente pode ser, eu posso dizer assim, por exemplo, I speak English as well as Spanish. Eu falo inglês também quanto espanhol. Mas, as well as é muito mais usado como uma expressão de adição, que seria o nosso assim como né? Também tá? Então, aqui ó, The National Museum also housed, então, o Museu Nacional também abrigava coleções de objetos indígenas reconhecidos mundialmente, assim como também muitas gravações em áudio de idiomas indígenas do Brasil inteiro. Então, é uma adição, tá? Além daquilo, tinha mais outra coisa. As well as é adição. Nesse contexto, tá gente? Mas é o contexto que ele é mais usado. O texto Fire devastates Brazil's oldest science museum is primarily. Então, primeiramente, que tipo de texto que ele é? Então, qual é a classificação desse texto? É uma narrativa que a gente pode ver claramente os detalhes sobre a história do museu e os eventos que levaram até o incêndio? Não. É um texto argumentativo com exemplos contestando o ponto de vista do jornalista sobre o desastre? Não. Descritivo sobre as coleções e a história e as perdas do museu? Persuasivo? Não. Com forte conteúdo apelativo às consequências do fogo? Não. Nada a ver. Dissertação baseada em citações importantes cientistas explicando como o fogo poderia ter sido evitado? Não também. Então, é um texto descritivo falando das coleções que tinham ali e como foram as perdas por causa do incêndio. Agora, nós temos um texto em português que corresponde às questões 41 e 42. Essa parte eu não vou fazer porque estão em português essas questões eu não vou trabalhar. Leia o cartum para responder a questão 43. Essa a gente vai fazer porque está em inglês. Então, nós temos aqui um professor recebendo um e-mail aqui no computador e ele diz o seguinte. Here's another e-mail from a parent. Aqui tem mais um e-mail de um pai. written in lowercase escrito em letra minúscula with no punctuation sem pontuação e 17 erros de ortografia exigindo que a gente faça um trabalho muito melhor em ensinar social skills. Então, o que esse cartum está ilustrando em relação ao professor? Não é ao pai que mandou o e-mail mas sim ao professor. Esse professor o que? Ele não consegue entender os textos dos alunos? Não, porque quem mandou esse texto não foi um aluno, foi um parent, né? Ele acredita que os erros de ortografia são inaceitáveis e devem ser corrigidos imediatamente? Não é isso que ele fala. Ele parece ser meio antiquado para ensinar a juventude hoje em dia? Não. Ele deveria fazer um treinamento de tecnologia para entender melhor a escrita dos alunos? Não, porque não é um aluno que escreveu. Ele não está familiarizado com as características da linguagem dos meios das mídias sociais? Exatamente isso, né? Não tem nada de familiaridade com essas mídias. Leia o cartum para responder a questão 44. Aqui também é bem legal. Então, nós temos aqui, né? Ponto e vírgula e parênteses que na verdade é uma carinha piscando, né? Yes, a winky face is correct. Muito bem. Uma carinha piscando está correta. But in ancient times, mas na antiguidade, esse ponto e vírgula era usado na verdade para separar a escrita arcaica, os dispositivos de escrita arcaica conhecido como frases completas, orações completas. Olha só. na antiguidade, né? Então, uma das razões do humor desse cartoon decorre por quê? Com certeza pelo fato dela dizer ancient times para uma coisa que é muito recente, né? Não é uma coisa como ancient times. Você está falando lá na época das cavernas, parece, né? E ancient times aqui é década atrás, talvez, né? Então, ancient times para ela está soando bem antigo, né? Bem longe. Leia o texto e responde as questões de 45 a 50. Então, aqui nós temos da Charlotte Bronte, né? A Jane Aery, que eu não li também, tá? Então, descreve a vida de uma menina pobre e unbeautiful, ó, prefixo negativo, tá? Não bonita, né? Para não dizer ugly, que é criada, aqui, ó, brought up, é o passado de bring up, que é um phrasal verb que a gente tem que conhecer, bring up é criar, educar uma criança, tá? To bring up a child, que é educada, criada por uma tia muito cruel e mandada para uma escola miserável. Depois disso, ela vai ensinar a filha do senhor Rochester na casa tal, ali na Thornfield Hall. Eles têm mania, né, de colocar nome nas casas, né? Antigamente tinha muito essa mania. embora ela não seja, ela não fosse ou não é bonita, o senhor Rochester se apaixona por ela. Mas quando ela descobre, ou quando ela fica sabendo que a mulher dele, né, louca, mad wife, ainda está viva, ela foge. Mais tarde, essa casa é queimada e a mulher morre, a esposa morre. Tentando salvá-la, o senhor Rochester fica cego, e perde todas as esperanças de ser feliz novamente. Ouvindo isso, a Jane casa com ele e consegue, então, trazer um pouco de conforto para o que restou da vida dele, né? Então, aqui tem algumas linhas do diálogo entre a Jane e o Rochester que vem no final do livro, tá? Então, a Jane vai usar o sir, o uso dela, né, da palavra sir pode ser explicado pelo fato de que ela foi entregada dele, né? Então, ela trata ele como sir. Então, ele diz se ela se casaria com ele, ela diz que sim, yes sir. Ele diz um pobre homem cego, né, que você vai ter que conduzir pela mão para todos os lugares, yes sir. Um homem crippled, seria problemático, aleijado, deficiente, né? 20 anos mais velho que você, que você vai ter que cuidar, yes sir. de verdade, Jane? Totalmente de verdade, sir. Oh my darling, God bless you and reward you. Então, no diálogo entre Jane Eyrie e o senhor Rochester, o que que a gente pode perceber aqui? É inadequado devido ao excesso de formalidade? Acredito que não, porque pela época, né? Exemplifica o respeito com o qual as pessoas de diferentes idades devem ter? Também acredito que não, porque ali a questão do sir, porque ela tinha sido empregada dele, né? Contradiz o papel esperado de um homem e uma mulher no século XIX? Não vejo a contradição. Ilustra o fato das normas culturais influenciarem a maneira como as pessoas falam? Acredito que sim. soa não natural como a maioria dos diálogos na literatura soam? Não, né? Essa questão aqui é da influência da maneira como as pessoas, as normas culturais influenciam, né? Aqui, a 46, nós temos também uma em português que fala sobre metodologias. Então, não vou resolver, mas posso dizer para vocês que no gabarito é a letra E, tá? Se quiserem depois pausar o vídeo para pegar a questão, aqui, ó, fiquem bem à vontade, tá? 47. Ó, o que eu falei aqui do bring up, ó? Bring up é criar, educar, bring up a child. Geralmente é usado nesse sentido. Então, in the fragments, a girl brought up by a cruel ant. Uma menina criada por uma tia cruel, malvada. In whom you will have to wait on. se você vai ter que cuidar, são phrasal verbs que significam respectivamente. Bom, eu sei que bring up é educate. Estão sabendo um, todos eles são diferentes. Não, mas não vai ser tolerate. Não é tolerate. É raise e care for. Porque não é o educar no sentido de ensinar a ler e escrever. É o educar de tudo, sabe? é o criar uma pessoa, né? É o educar no sentido geral, assim, no contexto geral. Porque o wait on and care for, não é tolerate. No fragmento do primeiro parágrafo, although she is not beautiful, Rochester falls in love with him. Can be adequately rewritten as. Então, essa frase, embora ela não é bonita, ou não fosse bonita, ou não seja bonita, o Rochester se apaixona por ela. Então, como que você reescreve isso, né? Ah, né? Yet. Porque não vai ser como, não vai ser então, não vai ser apesar, e não vai ser então novamente, né? Então, she is not beautiful. Mesmo assim, mesmo assim, yet, Rochester falls in love with her. reescreva a pergunta em discurso indireto. Bom, ele perguntou a Jane. Jane, will you marry me? Então, vamos passar isso daqui para o discurso indireto. Primeira coisa que eu tenho que lembrar, eu não vou ter mais uma pergunta, né? Então, eu não tenho mais o sinal de interrogação e eu não vou ter mais o auxiliar na frente do sujeito. Sem contar que eu tenho que voltar um tempo, né? the will eu vou voltar para would. Então, vai ficar Jane, he, Rochester, ask Jane if, opa, ficou feio esse meu if aqui, né? If, ou, weather, tá? Tanto faz o se, if ou se, weather, she, o will vai mudar para would, marry, se ela se casaria com ele, him, not me, tá? if she would marry him, se. Só tem essa daqui, né? Com would, então, when não seria porque teria que ter o when aqui, ó, tá? Quando tem o pronome interrogativo no indireto é porque ele está no discurso direto também. Eu não tenho como colocar um quando aqui se eu não tenho ele no direto, tá? Então, não tem como. E a única que tem o would daí ficaria a letra C, né? Daria para ir por eliminação. Fifty. In the text, we find a word with a prefix of anglo-saxon origin. Un-beautiful. Ó, prefixo negativo, né? Many other words in English have this prefix. Unreal, untangled, unused. Choose the alternative which contains a word with a prefix of Latin origin having the same meaning as un. Então, a gente vai ter que achar a outra palavra que tem um prefixo de origem latina que também é um prefixo negativo, tá? E o prefixo negativo aqui de origem latina é o this, tá? Destabilization, tá? Como que eu sei? Sabendo, gente, estudando prefixos, tá? Até porque se você pegar implicit, inflation, antecedent, antecedent, antecedent. Falei errado, antecedent. Disturbance. Eu não sei se eles têm significado negativo nessas palavras, tá? E eu não sei se são considerados prefixos. Aqui é prefixo, os outros eu não tenho certeza, tá? Agora, essa daqui eu tenho certeza porque vem de estabilization destabilization, tá? Então, essa daqui é certa. Estudar prefixo. nós temos mais um texto para responder das 51 a 59, tá? Então, aqui vai falar, vem de novo para a parte técnica, né? Então, por muito tempo o ensino da língua inglesa, a metodologia empregada no ensino do idioma, né? procurou evitar erros. Muitos professores foram influenciados por isso e permanecem até hoje, né? Influenciados por isso. Muitos alunos naturalmente se sentem bobos, estúpidos quando eles fazem um erro. Então, eles têm a tendência de evitá-los, ou seja, ficando em silêncio. É melhor ficar em silêncio do que falar coisa errada, mas não é assim que deve ser. Os professores devem encorajar os seus alunos não com o lema o aluno que nunca diz nada nunca erra, mas sim o aluno que nunca errar nunca aprendeu nada. Ou melhor, que nunca errou nunca aprendeu nada, né? Muitos assuntos do colégio, da escola, peraí, most school subjects lend themselves to partial sequential presentation, tá? Muitas matérias, né, da escola dão aos alunos uma sequência, né, na sua apresentação. Por exemplo, você tem uma sequência histórica, cronológica para estudar a maioria das matérias na escola, mas com idioma você não pode ter esse tipo de sequência, né? A tua sequência não vai ser cronológica, né? Ela vai depender da tua evolução. Então, não tem como você fazer um estudo cronológico de um idioma, né? E a maioria dos livros, ela vai, ela sempre, por mais que traga assuntos, assim, muito aleatórios, sempre vai pedir qual é a opinião do aluno sobre esse livro, né? Ah, responda na sua opinião, torna essa frase verdadeira para você, enfim. E o aluno com medo de fazer isso, de errar, ele deixa de participar ou de responder, né? An elementary student, um aluno iniciante que diz, we don't must go to school tomorrow, it is Saturday, um aluno que diz isso, ele cometeu um erro, né? Porque a gente sabe que não usa o don't com o must. Mas o que aconteceu? Ele se fez entender, né? Apesar de ter um erro aqui, quem ouviu ele falar isso, entendeu que ele não deve, que nós não devemos ir para a escola amanhã porque é sábado. Então, mesmo com esse erro, ele conseguiu transmitir a mensagem que ele queria. Então, pode ser metodologicamente absurdo, tá? Ou anti-educacional, mas você tem que considerar que esse aluno teve sucesso na sua comunicação. ou um sucesso parcial. Então, não é uma questão de você dizer o que está certo e o que está errado, tá? Mas sim, o que teve sucesso ou não na comunicação. Então, os professores nunca devem perder de vista, né? Essa linguagem, esse sentido natural que a gente tem do idioma, tá? Então, the viewpoint defended by the author is that. Qual é o ponto de vista defendido, então, pelo autor desse texto? Que é o Michael Lewis, né? Muito conhecido. Que fazer erros faz parte do processo de aprendizagem. Simples assim, né? Você não vai determinar certo ou errado, né? O erro vai fazer parte da tua aprendizagem. A palavra com o GH silencioso, ou seja, tem muitas silent letters no inglês, né? São aquelas letras que a gente não pronuncia, que nem em sought, né? Que é o passado de seek, procurar. Então, aqui eu falo sought, como em night, né? Eu não pronuncio o GH. E esse GH mudo também está em qual dessas palavras? Bom, aqui eu falo laughter, spaghetti, cough, enough. O único que eu não vou pronunciar o GH é neighbor, né? Neighbor. Eu não pronuncio o GH, então é na letra D. Aqui, os professores devem encorajar os seus alunos não com o lema o aluno que nunca diz, o aluno que nunca diz nada e nunca faz um erro, mas sim o aluno que nunca fez um erro e nunca aprendeu nada, né? Essas linhas descrevem um professor que acredita no quê, né? Então, que tipo de professor é esse? Essa é a 53, né? É, 53. Que os alunos que aprendem, students learn by taking risk, que os alunos aprendem assumindo riscos, né? Correndo riscos e possivelmente cometendo erros, por que não? Vai ser assim que eles vão aprender, é errando do que se aprende, Já diz um antigo ditado, né? De acordo com o segundo parágrafo, o que que a gente pode concluir? Vamos voltar lá no segundo parágrafo, ver o que que fala o segundo parágrafo. Ah, tá, a questão do ensino cronológico, né? Que não tem como a gente ensinar um idioma de maneira cronológica, como você ensina história, como você ensina qualquer outra, a maioria dos dos subjects, né? Então, aqui, a resposta, it's near, it's neither advisable nor adequate to present complex and holistic disciplines such as English in any linear way. Então, não tem como você apresentar esse tipo de disciplina como o inglês, né? Que é complexa e holística de uma maneira linear, ou seja, seguindo uma maneira cronológica, digamos assim, né? Então, essa é isso que fala o segundo parágrafo. Cara, olha essa questão, é verbo regular, é verbo regular, cara, se tu não sabe isso, regular não é o land, não é o come, não é o meet, não é o say, né? Regular é o wish. 56. The example introducing the third paragraph serves as support the idea that it. Então, vamos voltar lá e ver qual que é o exemplo que começa no primeiro, no terceiro parágrafo. Ah, é aquele we don't must go to school tomorrow. We don't must go to school tomorrow. Então, esse exemplo dado no início do terceiro parágrafo, ele serve para dar sustentação a que ideia? vamos ver aqui, que é impossível decidir o que é falha. Seria anti-educacional corrigir os alunos e falar. aqui, né? Maybe possible and adequate to see incorrect English produced by students as indicating learning not just failure. Então, é possível e adequado ver o inglês, mesmo que incorreto produzido pelos alunos, indicando um aprendizado e não uma falha, né? E não um fracasso. Porque eles estão produzindo, né? É isso que a gente tem que considerar. Mesmo com um erro, eles estão produzindo. Escolha a alternativa em que a frase em me grito we don't must go to school tomorrow está adequadamente corrigida, tá? Então, we don't must, bom, para ela se tornar correta, nós deveríamos dizer mustn't, né? Tirar o don't e dizer mustn't. Mas, o mustn't, a gente sabe que a gente pode usar o have to também como sinônimo, opa, como sinônimo de must, né? A gente pode usar have to. Então, eu poderia dizer we don't have to, porque é uma negativa. Se eu mantenho mustn't, então, we don't have to go to school tomorrow. De acordo com Lewis, erros como em we don't must go to school tomorrow devem ser evitados, não, porque não, ele é o contrário, né? Não são problemáticos, mostram desconhecimento, são erros parciais e de importância relativa, já que a compreensão da frase está preservada. E leia a charge. Mas se a gente aprender a gramática correta, ninguém vai entender a gente, é verdade. Nesse comentário ao professor, ou a professora, ou aluno, contradiz os princípios da, bom, aqui é metodologia, né? Então, eu não posso dar a base para vocês. eu tenho o gabarito, o gabarito diz que é a letra D, letra B, perdão, B, B de bola, tá? Mas eu não tenho a resposta, eu não tenho conhecimento de metodologias, tá? Então, eu não posso dizer para vocês o porquê. Mas, enfim, está aí todas as cinco opções se vocês querem depois pesquisar ou até deixar a sugestão de literatura aí nos comentários para que eu possa ler e pesquisar e aprender também, tá? Com certeza eu vou ter que fazer isso na faculdade, né? Pessoal, obrigada para quem ficou até aqui comigo no vídeo, tá? Por favor, se inscrevam no canal, isso ajuda muito o canal a crescer, comentem, compartilhem com quem vocês sabem que está prestes a fazer algum concurso, tá? Vou deixar os links que eu já comentei, então, o meu WhatsApp ali na descrição, o link do grupo dos professores no WhatsApp, tá? Se você tiver interesse em fazer alguma aula, vai ter também o link para adquirir o meu curso preparatório de gramática de inglês para o concurso do IBAN que vai ter essa aquarema agora de 10 de dezembro, enfim, qualquer coisa é só entrar em contato comigo, tá? Para tirar alguma dúvida, para marcar alguma coisa, enfim, estou sempre à disposição para fazer esse trabalho, para ajudar o pessoal aí que está lidando e trabalhando e estudando inglês no que eu puder, tá bom? Muito obrigada, bye bye and see you next video.